O que é a minha vida inteira? Por assim, a minha vida inteira eu procurei criar alguma coisa que fosse original. Então, eu sempre falava com meus amigos nos festivais de quadrinhos, no HQ Mix, quando a gente se encontrava, eu sempre falava para os meus amigos que quando eu criasse alguma coisa ia ser um divisor de águas. E eu acho que sempre isso pareceu meio arrogante, meio presunçoso da minha parte. E realmente era presunçoso, eu não sei se arrogante. Porque na minha verdade não era, era o meu objetivo. E quando a minha filha nasceu, um pouco antes dela nascer, eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para que ela tenha orgulho de mim. Aí eu disse, cara, eu tenho que fazer alguma coisa original, tem que ser agora, tem que ser agora e começar a existir de mim. Aí eu fiz várias tentativas. Sempre, na verdade, já tinha feito algumas coisas que eu achava que eram minhas. Mas aí, de vez em quando eu achava alguma coisa meio parecida, eu dizia, não, ainda não é original, ainda não é original. Aí um dia eu fiz um bonequinho em silhueta e quando eu fui fazer o quadrinho dele, na hora que eu ia chegar a completar o quadrinho, eu comecei a fazer aqueles desenhos cegos de criança, como se a linha do quadrinho ganhasse vida. Aí eu falei, putz, cara, eu acho que eu encontrei alguma coisa. Foi assim que o Clóvis nasceu. Eu sou de Bruce, que é uma cidade desse movimento hippie. Depois eu montei uma banda punk. Entrei com os dois pés no movimento punk. Tive uma banda punk chamada Projetos Desfeitos, que era tão punk que se desfez quando eu sentei necessidade. Então o Clóvis é uma mistura desse anarco punk, hippie, beatnik, entendeu? É essa mistura que eu sou mesmo, cara. Então assim, eu sou um cara que eu gosto tanto do Bruce como da música clássica. O Clóvis é isso. Ele é um cara ao mesmo tempo lúdico, ao mesmo tempo lírico, ao mesmo tempo pé na jaca, ele chuta pros dois pés, entendeu? O Clemente falou que o Clóvis traduz o lirismo que todos nós temos só que escondemos. Eu acho que é bem isso, assim. Eu vejo muito o cara, assim. Pô, Sidão, né? Quando o Sidão começou a cumprir o meu trabalho, eu digo, pô, o cara que é sofista desse tamanho, aí depois vem o heavy metal, também curte o Clóvis. Aí eu digo, pô, é bicho. Pô, os caras tudo tatuado, tudo muito doido, muito junkie. Aí eu gosto do Clóvis, né, cara? Porque eu acho que às vezes a tua loucura toda, cara, é que tu ama demais, entendeu? Eu acho que a gente ama em excesso, né? Eu só acredito num cara que vai pra guerra armado de muito amor, entendeu? Cara, eu praticamente desenho 24 horas por dia. Quando não é no papel, é na mente, assim. Eu não consigo ficar um dia sem desenhar e... Eu não consigo ficar sem desenhar em nenhum lugar. Eu tô num ônibus viajando, eu tô desenhando. Eu tô num bar tomando café, eu tô desenhando. Eu tô tomando cerveja com os amigos, eu tô desenhando. Quer dizer, eu consigo conviver, né, com as pessoas, assim. Mas é uma coisa muito difícil pra mim, assim, sabe? Eu consigo... Eu gosto mais de observar. A minha inspiração vem do meu dia-a-dia, por exemplo. Tem um exemplo muito comum que eu uso, que é quando a minha mulher briga comigo, eu não respondo, né, cara? Eu não... Eu obedeço, apanho, como todo bom homem faz, né, cara? Vem muito daí, assim, dessas pegadas. Vem da minha filha me roubar o computador. E aí, as pessoas, quando... Quando vem a tira, dizem, nossa, quanta sensibilidade. Eu acho que sim, acho que tem sensibilidade, mas também tem muita técnica, sabe? Muita... Muita... Muita dor ali, assim, pra quem tentar resolver, sabe? Eu procuro muito isso, assim. Me desprezo o que o Leonardo da Vinci falava, que são os compendiadores. Eu tenho muita tirinha do Clóvis, que é ele como gari, ou é ele como catador de lixo. O Clóvis tem... Eu, na verdade, nunca... Ele é meio que um... O que aqui no Brasil se chama de chapa, né, cara? Que o Clóvis, ele não consegue se adaptar. Ele mora em alegação, mas ele provavelmente vai ser despedido, porque ele vai derrubar bandeja na cabeça de algum cliente. Mas Cartoon, que é a minha área... E agora, quando você pega o Cartoon do CMP, ele não tem texto. Praticamente não tem texto. Ele consegue narrar a história dele sem texto. Cara, eu não preciso ser legal. Eu quero que a minha arte agrade as pessoas. E ela agrada. A minha arte agrade é espontânea. Eu não quero que eu pegue, diga. Meu Deus! Meu Deus! Eu quero que a minha arte agrade, que eu pegue, diga. Mas Bando pra você. Eu quero que eu pegue. A minha arte agrade. Veja? Bem, eu mesmo. Eu tenho que eu pegue. Eu quero que a minha arte agrade. Eu desenho muito rápido, quando é profissionalmente que eu estou trabalhando com o cliente, eu realmente procuro ser rápido, porque é esse o objetivo do trabalho. Agora, quando eu faço para mim, eu costumo trabalhar com esmero e principalmente nunca estou satisfeito. Nunca, 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 nunca. Se eu pegar todas as tiras do Clóvis, não vai ter uma que eu não vou botar um defeito. Em algum lugar eu errei. Em algum lugar eu poderia ter feito melhor. E aí eu fiquei feliz quando Leonardo da Vinci falou que um artista é aquele que olha para o seu trabalho e se sente derrotado. E um não artista é aquele que fala que não entende como Deus deu tanto talento para ele. Para mim conseguir entrar dentro do mercado, eu teria que ter uma causa. Porque hoje em dia os agentes falam assim, você tem que ter uma causa. Você tem que ter a causa negra, ou a causa dos índios, ou a causa dos grafiteiros que são apagados pela prefeitura. Você tem que ter uma causa negra, você tem que ter uma causa negra, você tem que fazer alguma coisa além da sua arte. E eu acho isso tão promíscuo, tão bobo, tão estúpido, tão pequeno. Porque uma que eu acho a arte muito poluída, eu acho que desenhar é compor o vazio, como fazer música. É o exercício do silêncio. É o exercício do silêncio. O que é isso?